Perereca Eita menino Um solinho descarado Isso é banda mega rei Matando as perereca Perereca suicida Se joga e quica Se mata e quica Perereca suicida Se joga e quica Se mata Perereca suicida Se joga e quica Se mata e quica Perereca suicida Se joga e quica Se mata e quica Vem, vem, vem Aponta pra mim que eu te mato Aponta pra mim que eu te mato Eu te encho de amor E te suporto com um abraço Eu te encho de amor E te suporto com um abraço O meu bonde tá passando E ele nunca tá noa E tu vacila com ele Daí ganha beijo na boca Nunca duvidi do monte E também não se muda Quando um te deixou dar Domingo é tipo assim, ó Mato a perereca Com a perereca Perereca suicida Se joga e quica Se mata Perereca suicida Se joga e quica Faz assim a autografia, ó Perereca...